Olha que eu sou raparigueiro, gosto de raparigar A minha cena é rapariga, nasci pra raparigar Forró só fica bom quando chega rapariga No forró da rapariga, até eu quero entrar Eu sou raparigueiro, gosto de raparigar Minha cena é rapariga, nasci pra raparigar Forró só fica bom quando chega rapariga No forró da rapariga, até eu quero entrar Todo final de semana, eu saio pra farriar Dou uma geral no meu carro, boto o som é pra lascar Só ando na linha certa Não ando na conta mão Só ando na linha certa Não ando na conta mão Olha que eu sou raparigueiro, gosto de raparigar A minha cena é rapariga, nasci pra raparigar Forró só fica bom quando chega rapariga No forró da rapariga, até eu quero entrar Olha que eu sou raparigueiro, gosto de raparigar A minha cena é rapariga, nasci pra raparigar Forró só fica bom quando chega rapariga No forró da rapariga, até eu quero entrar Olha que eu sou raparigueiro, gosto de raparigar A minha cena é rapariga, nasci pra raparigar Forró só fica bom quando chega rapariga No forró da rapariga, até eu quero entrar Eu sou raparigueiro, gosto de raparigar A minha cena é rapariga, nasci pra raparigar Forró só fica bom quando chega rapariga No forró da rapariga, até eu quero entrar Todo final de semana Eu saio pra farriar Dou uma geral no meu carro Eu boto o som pra lascar Sou ando na linha certa Sou ando na linha certa Não ando na conta mão Eu sou ando na linha certa Não ando na conta mão Olha que eu sou raparigueiro, gosto de raparigar A minha cena é rapariga, nasci pra raparigar Forró só fica bom quando chega rapariga No forró da rapariga, até eu quero entrar Eu sou raparigueiro, gosto de rapariga Minha cena é rapariga, nasci pra rapariga Forró só fica bom quando chega rapariga No forró da rapariga, até eu quero entrar Vai papar Minha cena é rar de baral, meu velho Estourou Parou pra Dom Chico na paredinha